Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? É aquele dia mais aleatório, dia de malhar, dia de mandar um eurotreino, dia de ficar na maromba e o dia do SBS. As perguntas feitas por vocês, explodidos porque não tem gabarito nenhum. Quer malhar tua perguntinha pra aparecer aqui? Muito fácil, os links estão aí na descrição, um manda pra comunidade aqui do YouTube e outro manda ali pro meu Instagram. Tem posts, é só você deixar sua pergunta aí nesse post pra ela aparecer aqui. Então bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Migeru-sama, por que Zoro nunca falou o nome do Sanji? Nem no mangá e nem no anime, nem em nenhuma outra cena canônica temos o Zorão chamando o Sanji pelo seu nome. Isso é verdade, é muito legal isso, né? Se você já leu em alguma cena do mangá ou viu no anime, foi colocada ali apenas pra dar contexto, mas não consta no canon oficial, no Zoro se referindo ao Sanji pelo nome. Somente pelos apelidos carinhosos. O Oda já comentou disso uma vez, falou que é por conta da personalidade dos dois que não batem. Ele não consegue imaginar o Zoro chamando o Sanji pelo nome. Mas ele também colocou que vamos ver como vai ser daqui pra frente. E eu posso ver uma cena no final de toda a série, realmente quando eles estiverem felizes e os dois amigos interagindo de uma forma mais amigos, né? Forma amigável, vamos colocar assim. Mas seria muito legal se no final eles tocassem a mão, se cumprimentassem e chamassem pelos seus nomes. Acho que o Oda pode preparar uma surpresa, porque isso levantaria muito a fandom, né? Tem sempre essa divisão que eu simplesmente odeio de Zoro versus Sanji. Eu gosto dos dois, apesar de brincar também com os dois, com o Zoro sola e o Sanji sola. Eu simplesmente odeio qualquer tipo de divisão que é criado na fandom de um personagem ser melhor que o outro. Eu gosto de todos os chapéus de palha. E eu posso ver isso acontecendo, mas sim, é um fato curioso que o Zoro nunca chamou o Sanji pelo nome dentro da série. O Yuri Batista tem uma teoria aqui sobre o Green Bull ser o antigo capitão do Brook. Na verdade a teoria não é dele, mas ele acha que pode contribuir com ela. Eu já fiz essa teoria, tá bom? Não vou ler o seu textão, seu aparelho, seu poneglyph. Mas tem um vídeo aqui sobre talvez o York realmente ser o Green Bull, porque ele contraiu a doença das árvores. Uma doença que começa a transformar em algo verde, sua pele, uma doença que era incurável naquele ponto. Ele saiu pelo Calm Belt e simplesmente desapareceu. Quem garante que essa doença o Vegapunk não pegou, estudou ele de alguma forma e transformou ele em alguém que faz fotossíntese. É uma pessoa que vive durante muito tempo, inclusive fica sem comer três anos. É uma teoria bem legal, tá galera? Vou deixar o vídeo aqui no card, assiste, porque inclusive o Oda desenhou o ator, o ator que possivelmente vai inspirar a aparição do Almirante Green Bull. Vocês sabem que Kizaru Aokiji e Wakainu são inspirados em atores da vida real. E não seria diferente com o Fujitora, que é inspirado em Izatoshi, um dos melhores filmes de samurai, recomendo você assistir. E o Green Bull também vai ser. E o Oda já desenhou em uma capa de One Piece, então vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, se quiserem conhecer um pouquinho dessa teoria do York ser o Green Bull. E também pra verem quem pode ser aí realmente o ator que inspire o visual do Almirante Vaca Verde quando ele aparecer, tá bom? O Lucas Gaut perguntou se existe possibilidade de Hunter x Hunter voltar a ter um novo capítulo ainda esse ano. Eu acho legal a resposta, a galera gosta de responder as perguntas, né? O cara colocou assim e faz esse tipo de pergunta, que falta de respeito? Hunter x Hunter voltar esse ano? Torça o dedo, sempre torça pro melhor que volte. Pode ser, né? São dois anos aí de ato. Se não voltar esse ano eu acho que realmente é prego no caixão. Eu acho que o Togashi não continua com a série. Se não voltar esse ano eu acho muito difícil continuar. Talvez ele esteja trabalhando em capítulos pra entregar uma leva e poder ficar mais cinco anos descansando as suas costas. Que firulho isso daí. Togashi não quer fazer porque ele não está no feeling, tá galera? Se ele quisesse mesmo ele poderia simplesmente roteirizar e outra pessoa desenhar pra ele. Mas como ele disse, ele acha que os fãs querem ver a arte dele aparecendo. Togashi tá sem feeling. É exatamente isso. Tudo que você vai compor, histórias, roteiros, músicas, você precisa estar no feeling. Se você faz uma coisa que você não quer, o resultado não é legal. Então eu acho que o Togashi deve fazer isso mesmo. Se ele não quer fazer, beleza. Mas não fica dando essa desculpa que ele sente dor nas costas. Isso aconteceu há muito tempo e ninguém sente dor nas costas por tanto tempo que não consiga fazer mais nada na sua vida. Tá bom? O David Carfrey perguntou se existe a possibilidade de alguém da grande frota trair o Luffy assim como o Squad fez com o Barba Branca. Eu acho que por questões de roteiro, por toda a mensagem que o Luffy tenta trazer pros fãs, aquela coisa de fazer as pessoas passarem pro seu lado. Eu acho muito difícil termos uma repetição da cena do Squad, de alguém vindo atrair o Luffy. Você vê que todas as pessoas ali realmente, né? Eles tiveram um vínculo formado com o Luffy. Eu acho que se o Oda fizesse isso, os fãs não gostariam. Eu mesmo não gostaria. Seria uma coisa um tanto quanto estranha. A mensagem que o Luffy passa é diferente. Se fosse uma série com o tema um pouco mais adulto, Beiranda de Usaini, aí sim, traições com o protagonista poderiam ocorrer. Se houver qualquer traição com o Luffy, talvez pode ser com o Lau, mas nem porque o Lau quer, talvez... Sei lá, a irmã do Lau ainda está viva, alguém está usando ela de refém. Não vimos o corpo da irmã do Lau e vocês sabem, não tem corpo, não tem morto. Então se o Lau vier atrair por qualquer coisa, qualquer vínculo que ele tenha com a Sword, com a Marinha, aquelas coisas com o Kobe, vai ser a contra gosto. O Lau ainda é amigo do Luffy e vai acabar ficando do lado dele até o final da série. Mas traições como o do Squad e apunhalar mesmo, eu acho muito difícil por questões de roteiro, tá? Kaido do Sem Reféns, que sempre manda umas perguntas bem legais aqui, perguntou por que o Enel não tem asas. Você já se perguntou por que o Enel não tem asas? Mesmo sabendo que todas as três raças, Xandoras, Skypians e os Birkans possuem asas, mas o Enel não. E por que? Não sabemos, o Oda não explicou. Na minha simples visão de um fã que assiste a série, ele arrancou as suas asas e colocou aquele anel porque quem tem asas são anjos e Enel é um deus. Então ele transcedeu quando ele arrancou as suas asas e colocou aquele anel da divindade que lembra muito ali o Raidinho, o deus do trovão. Essa seria a resposta que eu posso dar pra vocês, que eu gosto bastante. Então Enel não é um anjo, ele é um deus. Legal, né? Vamos lá, o Lima fez uma pergunta legal aqui, uma pergunta de cunho pessoal. Como eu me sinto em relação a ter ciência, que geralmente a idade muda os gostos das pessoas. Eu sendo um adulto, eu não perdi o gosto por ler mangás. Como eu me sinto em relação a isso? Eu percebo uma falta de ele hoje em dia nas leituras dos mangás por ser mais velho. Eu faço isso somente por conta do meu trabalho. Ou eu, realmente, sendo um adulto, acima de 28 anos, ainda sinto empolgação quando li algo assim como era jovem. E acima de 20, ô rapaz, 18 anos aqui, ó. Vamos lá, tua pergunta é muito legal. Eu leio mangás somente por conta do trabalho, eu gosto. Começando do início da sua pergunta, a idade sim, muda o gosto das pessoas. Hoje em dia, eu sinto um tanto quanto uma aversão a algumas séries que são repetitivas, como é exemplo dos Isekai. Pra quem não sabe, o Isekai é aquela velha história de que o protagonista que está no mundo real é transportado pro mundo de um jogo, tipo Sword Art Online. Sacaram? Toda temporada tem esse tipo de anime. Eu torço, nariz, apesar de algumas vezes me surpreender com séries interessantes. Como o Solo Leveling, que apesar de não ser um Isekai, tá naquela linha tênue, não tem a transição pra um outro mundo, mas é uma linha tênue ali com coisas de jogos e tudo mais. E claro, os clichês que a gente vê muito, assim, me incomodam um pouco. Puta, eu já vi isso, são piadas que sempre acontecem. Aquele protagonista que vê uma menina e fica extremamente tímido e não quer falar com ela e tem vergonha de se declarar. Essas coisas, os clichês repetitivos, realmente eu torço o nariz. Eu não aguento mais, não suporto mais. Hoje em dia, eu procuro mais Saneens, que são séries voltadas pro público adulto, como Kingdum, Monster, Pluto, tudo na Oku, Las Almas, Vagabonde. Todas essas séries, Shingeki no Kyojin, são séries que trazem um apelo um pouco diferente, que tem um pouco mais de liberdade criativa do seu autor e não precisam ficar repetindo os clichês. Eu tenho a mesma empolgação de quando eu era um garoto? Não tenho, não tenho porque naquela época era coisa da descoberta. É aquela época que eu comecei a ver animes, principalmente. Eu adorava personagens, tinha um meia waifu, adorava a rei de Evangelion, de Videogirl aí. Então eu adorava as personagens, achava lindas as imagens. Eu comprava o mangá simplesmente pela arte. É aquela coisa da descoberta, de descobrir novas séries. Não tinha a internet. Mudou o meu gosto em relação àquela época. Mas eu não leio somente por trabalho, tá bom? Pelo contrário, deixo de ler se for pra trabalho. As pessoas me pedem, faz vídeo de Shingeki e eu estou atrasado em alguns capítulos. Eu não cheguei até o atual. E eu não quero somente ler pra eu fazer vídeo, sacou? Eu não sinto feeling. É como eu falei do Togashi. Tudo é feeling. Tudo que eu faço é feeling. Se eu não tô com vontade de fazer um vídeo sobre determinado assunto, eu não vou fazer. Até o momento que me deu estalo e eu faço. Então é natural você ter essa transição de gosto. Nunca vou deixar de gostar de animes e mangás, pelo contrário, sempre espero que surjam séries que me surpreendam. Eu até falei que em 2020, o anime que eu esperei por tanto tempo, eu sempre espero uma série dessa todo ano, foi The Great Pretender. Recomendo vocês assistirem, se vocês querem uma coisa bem fora da caixa, sair dessa coisa de luta, poderes, níveis. Foi uma série simplesmente incrível, fantástica. Não tem nada a ver com o que você está acostumado. E eu gosto disso. Hoje eu tenho mais a descoberta de séries que chamam a minha atenção. Tá bom? Ao contrário dos shonen atuais, eu já não tenho aquela empolgação de querer assistir tudo, de acompanhar tudo, simplesmente porque, ah, porque é uma coisa um tanto quanto repetitiva, clichê, e algumas séries não me empolgam tanto. Tá bom? É isso. Falei bastante, né? E você? Você já teve essa transição, essa mudança de gosto? Eu nunca vou deixar de gostar de anime e mangá. Nunca vou deixar. Se eu faço isso, é porque eu gosto, não porque é trabalho. Quando você começa a fazer alguma coisa simplesmente por trabalho, galera, simplesmente viver a vida acordando, entrando no ciclo de fazer isso que você não gosta, isso vale para qualquer área que você atua, na sua vida, você vai ser infeliz. Tá bom? Se você estuda algo porque os seus pais colocaram você para fazer e você não gosta, você vai ser infeliz. Você pode estar estudando, mas você vai lembrar da minha frase daqui a alguns anos. Façam o que vocês gostam, mas claro, sempre se programem, estudem o que vocês querem fazer e bola para frente. Tá bom? Vamos lá, o Venâncio se perguntou se o Luffy é um Yonko ou não, se não o que falta para ele ser considerado. Eu costumo falar de Quinto Yonko, o Quinto Yonko não existe, é Gonkou, porque Yonko se refere a quatro. Alguns torcem o nariz, mas acho que todo mundo entende que Yonko virou a simbologia aqui no Brasil para um imperador. O Luffy pode ser o Quinto Imperador, o Gonkou, já nesse ponto? Sim, apesar de ser uma notícia do Morgans, o Morgans que ventilou a fake news do Luffy ser um imperador, o nome do capítulo 903 é o Quinto Imperador. Ele já é considerado... Vocês têm que entender o seguinte, essa coisa hierárquica, nomenclaturas no mundo de One Piece é um tanto quanto curioso, porque tínhamos o Bug que era um Shichibukai, e o Bug pode se tornar um dos imperadores também. Eu sei que o Bug é forte pra caramba, o Bug só engana vocês. Mas ele pode, tá galera? O que se refere a ser um imperador? Você ter controle sobre diversos territórios, um grande exército, realmente ser influente, tá? Mas eu sei que vocês querem saber sobre níveis. Níveis! O Luffy pode já ser considerado... Sim, ele tem diversos territórios, ele tem uma frota, que é o que deixa ele próximo realmente dos imperadores, só que o Luffy ainda não se valeu e não se utilizou disso, porque ele não tem interesse em ser um imperador. O Luffy não se considera um imperador, apesar de a série já o tratar desta forma, porque o Luffy não tem qualquer interesse nisso. Ele quer ser rei dos piratas. Sabe como eu posso dar um ótimo exemplo pra vocês? Pra vocês entenderem a diferença entre como o mundo vê o Luffy e como o Luffy se vê? É o Zoro. O Zoro é o primeiro imediato da tripulação? Pra grande parte da fandom? Sim, o Zoro é o primeiro imediato, é o primeiro companheiro do Luffy, faz total sentido, né? First Mate é o primeiro companheiro. Então o Zoro, ele é, o Uroji, chama o Zoro até de o primeiro comandante dos chapéus de palha, o Bartolomeu também se refere a ele como o primeiro imediato dos chapéus de palha. Só que a grande questão é, o Luffy já chamou o Zoro de primeiro imediato? Não. Por quê? Porque o Luffy não considera isso de profissões dentro do seu navio. Cada um tem a sua função ali e é isso. Se um tiver que tomar a frente, o outro toma. Não existe uma faixa hierárquica dentro do navio do Luffy e é assim que o mundo do One Piece funciona. O mini mundo do navio do Luffy, o mini mundo, ele reflete o macromundo do One Piece. Sacaram? Então por mais que você considere o Zoro como o primeiro imediato e as pessoas ali fora do navio do Luffy também, o Luffy nunca chamou ele assim. Entenderam? Por quê? Porque se você coloca, se o Luffy coloca isso no Zoro, ele acaba limitando os outros personagens. É uma sacada bem inteligente do Oda, tá? Luffy é um imperador? Sim, ele é um imperador. Como o mundo vê e como nós vemos. Ele se considera? Não, ele não se considera. O Luffy, nunca coisa que ele vai se considerar é livre. Tanto que até rei dos piratas pra ele, na cabeça dele ser rei dos piratas, não é governar, é ser livre. Então temos que sacar mais ou menos o que o personagem pensa, o que o personagem tá querendo é quando se chega nesse título. Sacaram? Então é mais ou menos nessa linha. Espero que vocês tenham entendido. Se não ficou confuso demais? Acho que não, né? Se ficou, depois eu faço um vídeo tentando me aprofundar um pouquinho nisso. A visão dos chapéus de palha e a visão do mundo. São visões completamente diferentes. Victor fez uma pergunta bem legal. Quem descobriu ou inventou o Haki? Que pergunta legal. Já pararam pra pensar quem foi a primeira pessoa a utilizar o Haki no mundo de One Piece? Sabemos que o Haki é uma força inerente de todo o ser vivo. Alguns podem despertar simplesmente por um trauma como foi Kobe. Usopp também conseguiu despertar o seu Haki. Então pode ter acontecido com diversas pessoas. Mas, claramente isto tem que voltar pra algum guerreiro. E quais guerreiros mais antigos datados do mundo de One Piece? Eu creio que o mais antigo se pegarmos a timeline de One Piece está em Arabasta. Porque o Palácio de Alubarna foi construído 4 mil anos atrás. O calendário de One Piece ele é um tanto quanto diferente. Ele é dividido em a Idade do Círculo do Mar que é ali onde o Mont Blanc utilizava pro seu calendário. E a Idade do Paraíso. Essa Idade do Paraíso é onde a Nico Robin leu o poliglife da Tumba dos Reis. E essa Idade do Paraíso parece que está diretamente antes da Idade do Século Perdido. Porque se o Palácio de Alubarna data de 4 mil anos atrás temos coisas bem legais. Mas a primeira menção da conquista de Arabasta acontece no ano 239 desta Idade do Céu. Pra quem não sabe a timeline de One Piece começa exatamente 5 mil anos atrás. A árvore do conhecimento foi plantada pelo antigo povo de Ohara. A única informação que temos é a mais antiga. Então esse 239 da Idade do Céu provavelmente aconteceu cerca aí de 4 mil e 800 anos atrás. E o primeiro guerreiro aqui que é citado que é o Carrira. Carrira conquistou Arabasta no ano de 239 da Idade do Céu. Quem garante que esse não foi o primeiro usuário de Haki que descobriu? Eu acho que é o primeiro herói herói citado. Herói, conquistador citado. Carrira. Pra quem quiser ver um pouquinho mais disso é o capítulo 203 onde a Nico Robin cita essa pequena timeline da conquista ali do povo de Arabasta. Tá bom? Esse Carrira não tem nada a ver com os Nefertari. Foi ele quem conquistou esse lugar. E 4 mil anos atrás foi construído o palácio onde os Nefertari residem hoje. Olha aí que legal. Será que esse é o primeiro usuário de Haki do Mundo de Ofício? Eu simplesmente puxei aqui a pessoa conquistadora mais antiga que eu consegui localizar. Mas pode ser sim esse personagem ligado diretamente aos guerreiros de Arabasta. O conquistador Carrira. O Adelson Júnior perguntou se o Lau venceria o vergo sem o poder da Opio Opinomi. Não. Não venceria não. Tá bom? O Lau enfrentou o vergo antes. Acabou derrotado por conta daquele Haki poderoso. Como é que o Lau conseguiu cortar o vergo lá em Punk Hazard? Foi a soma do seu Haki com o seu fruto. Somente o seu Haki ainda não seria suficiente. Tá bom? É isso que você torna você mais poderoso com alguém que tem um Haki bruto poderoso como o vergo. Você tem que somar as coisas. Então o seu Haki que estava próximo ali do vergo mas ainda inferior somado com o poder do fruto dois contra um você tem o resultado de até montanhas sendo cortadas. Mas sem o fruto o Lau teria que treinar mais um pouquinho. Jeff ele perguntou o Barba Negra com o mesmo poder que o Kaido quanto tempo ele alcançaria o One Piece? É uma pergunta curiosa porque o Barba Negra com o poder do Kaido não faria tanta diferença. Os poderes recentes que ele tem agora da Yami e da Gura Gura ele está praticamente no mar aí ao mesmo tempo que o Luffy. Então a jornada do Barba Negra vai ser a coma do Luffy. Dois, três anos ali de jornada para conseguir alcançar o One Piece coisa que esses monstros estão há anos tentando fazer juntar os poneglyphes. Não é questão de poder tá galera? Por que o Barba Negra se destaca? Porque ele é um estudioso ele é um cara inteligente ele está sempre um passo à frente de todo mundo. Quando a pessoa pensa em fazer alguma coisa Barba Negra já está antecipando tudo isso. Visto a grande frase dele vamos capturar aquilo antes que a Marinha coloque suas mãos. O que que é? É Pluton? São os Shichibukais? É a fruta do sabo? Sacaram? Ele já está se antecipando. Então não é questão dele ter o poder do Kaido que eu acho que não faria diferença nenhuma porque o Barba Negra tem toda a sua preparação para alcançar os seus objetivos ao contrário do Kaido que é simplesmente quer conquistar as coisas na base da brutalidade da força tendo um grande exército e não é isso que se faz necessário visto também o Luffy que tem a sua tripulação pequena e olha onde ele já está considerado um imperador lutando quase de igual contra esses monstros. Fato curioso que eu acho que seria simplesmente incrível épico para o Barba Negra a gente pense e viabiliza talvez a possibilidade do Barba Negra atacar Holy Cake para pegar o Poneglyph da Big Mom eu acho que é uma possibilidade legal roubar Purim para ler esse Road Poneglyph imagine esse Big Mom abandona a Kaido tem que voltar para o seu território que está sendo atacado por outro imperador só que pensem na possibilidade de Big Mom ser derrotada por Barba Negra o quão fantástico isto seria e tem uma grande probabilidade disso acontecer vejam o Marco o Marco peitou três almirantes o Marco lutou contra duas calamidades está lutando contra duas calamidades apesar de se cansar está indo bem ele pode ser derrotado? pode mas ele está indo muito bem um cara contra duas calamidades ou contra três almirantes no meio de uma guerra ele perdeu para o Barba Negra e eu duvido que o Barba Negra saia qualquer arranhão contra o Marco então o Barba Negra está um nível muito acima ele já tem o que ele precisa para se tornar o rei do mundo as duas frutas de posse dele eu não acho que ele vai tentar pegar a fruta do Kaido não apesar de ser uma escolha bem legal mas acho que ficaria muito overpower e repetição de poderes tá bom? ele tem agura-agura por quê? porque não vimos nada do Barba Branca sacou? então ele não precisa do poder do Kaido para se tornar o rei do mundo ele só precisa de inteligência mas seria deveras épico para estabelecer definitivamente o Barba Negra como alguém poderoso se ele conseguisse derrotar a Big Mom olha só que coisa fantástica e temos aí o Shanks na jogada também se movimentando será que eles vão ter o seu primeiro confronto né? claro que são possibilidades pode pegar a fruta do Kaido? pode eu não gostaria que pegasse antes antes eu falar não seria muito épico mas hoje pensando cara não precisa ele tem duas frutas tão absurdas tão poderosas o Oda vai colocar o Oda vai colocar mais uma fruta tão forte como a do Kaido faz sentido ele ter esse poder também na luta contra o Luffy não vai ficar muita coisa poucas trancas que nome o Yuta aguentaria 5 minutos de porrada contra o Mahoraga rapaz daria um belo do lutão o Yuta mesmo não aguentaria não a Rika teria que intervir aí sim daria um belo de um lutão apesar que não sabemos como Rika está agora se for do volume 0 aquele one shot onde conta a história do Yuta ali a Rika estava com um poder completamente absurdo ilimitado tá bom nesse ponto Rika voltou e não sabemos como o GG vai colocar os poderes de Rika se vai ser aquela coisa ilimitada mesmo ou não agora só o Yuta contra o Mahoraga não dá mas com Rika ele faria a frente Rika do volume 0 lá daquele canon com certeza daria um belo do lutão atualmente temos que esperar um pouquinho mais pra ver ali como estão os poderes de Yuta e Rika então é isso bastante pergunta respondida meus amigos manda sua aí pra aparecer aqui não apareceu não fica triste me chama no Insta lá pra gente trocar uma ideia espero que vocês tenham gostado se divertido até o próximo vídeo valeu por assistir e fui